Gente, eu tenho recebido muitas, muitas, muitas perguntas. Ô linda, como que eu faço pra emagrecer? Ô linda, me ajuda a emagrecer? E ainda mais agora, que eu estou 20 quilos mais leve. Mas, eu não quero falar da minha história pessoal de emagrecimento, porque ela foi muito simples. Engordei por uma questão de fazer tratamento, né, pra ter os meus filhos. Graças a Deus eles chegaram, sete filhos lindos. Beijinhos pro meu médico, que me ajudou muito, deu certo. Mas, o que eu quero dizer pra você é sobre a história de uma cliente linda, uma pessoa linda. Na verdade, uma amiga, né? Não é uma cliente, é uma amiga. E ela já emagreceu 50 e tantos quilos. Eu não vou falar o nome dela aqui, porque eu já convidei pra gente fazer um trabalho juntas, uma oficina, um livro, uma publicação, porque ela tem uma história linda. Então, pra você que tem escrito e que tem me perguntado, linda, como que eu faço pra emagrecer? Não importa bem a dinâmica sistêmica. A dinâmica sistêmica importa. Importa porque é, se você não dá um lugar no seu coração pra sua mãe, você vai dar um lugar no seu corpo. Como memória pessoal ou como memória transgeracional. Pronto. Falei tudo. Uma intervenção sensorial é importante? Constelação é importante? É super importante como primeiro passo. Mas como o passo decisivo e definitivo é, se você não decide fazer uma mudança de hábito na sua vida, se você não decide mudar a sua dieta, você acha que vai importar muito você ir nos melhores médicos, especialistas e se matricular nas melhores academias e fazer as melhores compras de supermercado, se você assalta a geladeira toda noite e mantém os velhos hábitos? Minha pessoa querida que tem me escrito, se você quer uma nova vida, você tem que mudar a sua vida. Você tem que mudar os seus hábitos. Principalmente hábitos alimentares. Se você não modifica hábitos alimentares, o seu corpo não vai diminuir o peso. Esse é o truque. É o grande truque. Você quer resolver? Começa hoje. Daqui uma semana você já vai postar aqui nos comentários os ganhos maravilhosos que você teve na sua vida. Pare de comer tanto pão, pare de comer tanto biscoito, tanta pizza, nem sempre aquilo que é gostoso faz bem. Às vezes o que nos faz bem não é aquilo que a gente gosta, é aquilo que a gente necessita. Lindo, né? Vou deixar essa equação com você e vou ficar esperando ansiosa, assim, entusiasmada, os comentários que você vai deixar aqui. Eu tenho certeza que você vai contar sucessos incríveis. Mudança de hábito, mudança de atitude, mudança de resultados. Lindo, né? Um abraço feliz. Beijo pra você. Tchau, 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 tchau O que é isso?